Um pouco de unidades ópticas. Quando eu cito unidade óptica, eu posso começar a falar aqui dos discos ópticos, CD, DVD e até discos Blu-ray. Todos esses são exemplos de discos ópticos. Por que isso? Porque para gravar dados em CD, eu preciso de laser, e laser é luz. E quando o processo de gravação se dá com luz, com laser, é dito óptico. Então, para realizar o processo de gravação nesse CD, é preciso emitir feixe de laser, luz. E como para gravar dados com luz, o processo é chamado de óptico, então quando nós falamos dos CDs, dos DVDs e até dos discos Blu-ray, nós dizemos que esse, de fato, é um processo de armazenamento óptico, certo? Bem, mas aí também tem que fazer diferenciações. Quando me perguntam, professor, e a diferença entre CD e DVD? A mais importante para efeito das provas de concurso é saber, primeiro, CD e DVD são discos ópticos, porque para gravar dados no CD eu preciso de laser, no DVD também preciso de laser. Mas a diferença efetiva é a capacidade de armazenamento de dados. A capacidade de armazenamento de dados de um DVD é muito mais alta que a capacidade de armazenamento de dados de um CD. Num DVD eu tenho capacidade de armazenamento na casa dos gigabytes e num CD na casa dos megabytes. Exemplo, aqui eu tenho um CD de 700 megabytes de capacidade de armazenamento. 700 megabytes, aproximadamente 700 milhões de bytes. Aqui eu tenho um DVD com capacidade de armazenamento de 4,7 gigabytes. Gigabilhões. 4 bilhões e 700 milhões de bytes. Praticamente 4 bilhões de bytes a mais do que eu armazenaria num CD. Então é claro que o DVD tem sua grande diferença se comparado ao CD, que ele possui uma capacidade de armazenamento muito maior se comparado ao CD. Isso é importante para efeito de prova. Mas os dois são discos ópticos. Outra historinha que a gente também pode comparar são as siglas associadas. O caso de CD-ROM, CD-R e CD-RW. O que significa, professor, a sigla CD-ROM? Bem, CD significa disco compacto, vem de compact disc, isso significa CD. A sigla ROM significa memória somente de leitura. Já que ROM vem do inglês Read Only Memory. Read Only Memory, quer dizer memória somente de leitura. Traduzindo a sigla CD-ROM, eu tenho disco compacto com memória somente de leitura. Se o CD-ROM tem a memória somente de leitura, quer dizer que eu não posso gravar gravar os meus dados, gravar os meus arquivos num CD-ROM. Eu só posso ler os dados que já estão gravados no CD-ROM. Quem grava os dados no CD-ROM é o fabricante, porque para o usuário, lembra da sigla ROM, é somente de leitura. Somente permite ou apenas permite a leitura dos dados por parte do usuário. Não permite gravação pelo usuário, porque quem grava é o fabricante. Agora, professor, qual é aquele CD que eu posso gravar? Bem, tu pode gravar num CD-R. CD-R é o disco compacto de gravação. Esse R vem de recorde, que é gravar. Seria o disco compacto de gravação. O CD-R tu pode gravar uma vez, mas naquela parte que tu já gravou não pode gravar de novo. Então o CD-R é o disco de gravação, não de regravação, porque tu grava naquela posição uma vez. Depois que tu gravou naquela posição do CD-R, não dá mais para gravar de novo naquela posição. Somente pode gravar numa outra posição que não foi gravada ainda. Se eu quero gravar e regravar, eu posso ter um CD-RW, porque RW vem de rewrite, de reescrita, de regravação. Aí sim eu tenho um disco compacto, CD, rewrite, reescrita, de regravação. Aí eu concordo. O CD-RW tu pode gravar e regravar diversas vezes naquela posição, porque ele foi feito para isso, para permitir gravação e regravação. E essa história também existe para DVD, porque eu também tenho o DVD-ROM, que é somente de leitura, não permite gravar os dados, já vem gravado de fábrica. Eu também tenho o DVD-R, que é aquele DVD de gravação, para gravar somente uma vez naquela posição. E também tenho o DVD-RW, que é aquele rewrite, reescrita, de regravação. Posso gravar e regravar diversas vezes. Então essas siglas associadas, ROM, R e RW, vão identificar se ele é somente de leitura, ROM, se ele é de gravação, R, ou se ele é de gravação e regravação, o RW. Tem que cuidar disso na prova, porque às vezes eles fazem charadinhas em cima disso. Outro ponto, existem também os discos ópticos chamados de Blu-ray Disque, o disco de Blu-ray, que são conhecidos pela sigla BD. Observa nesse exemplo, BDR. BDR é o Blu-ray Disque, BD, R de gravação. Um BDR é um disco Blu-ray de gravação. Mas qual é a grande diferença de um disco Blu-ray, se comparado ao CD e DVD? Primeiro, CD, DVD e Blu-ray, o BD, são discos ópticos, porque para gravar dados neles eu uso laser, luz, fato, são discos ópticos. Segundo, capacidade de armazenamento do CD, 700 MB, aproximadamente. O DVD, 4,7 GB, aproximadamente, embora nós tenhamos DVDs que podem gravar em mais camadas e mais faces. Por exemplo, um DVD de 4,7 GB é um de camadas simples e uma face. Se eu gravar em duas faces, vou ter 9,4 GB. Se eu gravar em uma face e duas camadas, 8,5 GB. Se no meu DVD ele me permite gravação em duas faces e duas camadas, 17 GB. Quer dizer, DVD, por padrão, 4,7 GB. Mas o DVD pode alcançar capacidades maiores, dependendo do DVD que tu tenha, é claro. Já os discos de Blu-ray, os Blu-ray Discs, olha como a capacidade é muito maior. Tem disco de Blu-ray de 25 GB, de 50 GB. E não em fase comercial, de fato, mas já existem discos Blu-ray como esse de até 200 GB. Mas a capacidade usual para efeito de prova para os discos Blu-ray, discos ópticos também, é em torno de 25 GB e 50 GB. Mesmo assim, muito mais alto que o próprio DVD, que o mais comum é de 4,7 GB. Então os discos Blu-ray, os Blu-ray Discs ou simplesmente BD, são discos ópticos, é claro, mas com capacidade de armazenamento muito maior se comparado ao CD e o DVD tradicional, certo? Isso é um ponto relevante. Outro ponto que eu também posso discutir são as siglas. O que seria um BD-ROM? É um BD somente de leitura, um disco Blu-ray somente de leitura. O que é um BD-R que eu estou te mostrando aqui? É um Blu-ray Discs de gravação. E no caso dos discos de Blu-ray, tem uma sigla chamada BD-RE, que significa Blu-ray Discs, o disco Blu-ray. RE vem de regravação. Então o BD-R é para gravar, mas o BD-RE pode gravar e regravar. E o BD-ROM, como o próprio nome diz, é somente de leitura. Essas são as siglas associadas. Então se na prova perguntar exemplos de discos ópticos, eu poderia colocar aí as unidades de CD, os DVDs e também os BDs, os discos Blu-ray. Tudo isso são exemplos de discos ópticos no processo de gravação de dados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí